E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E é o seguinte Acabei de gravar minha reação a primeira vez Que eu ia escutando o BBC pela primeira vez E vocês já estão falando, pedindo pra assistir Essa paródia do Wadafuck Banking E é o seguinte, eu quero fazer, refazer O meu pedido aqui, mostre Os meus reacts de K-pop pra quem você conhece Que gosta de K-pop, porque tipo Se o feedback daqui continuar positivo Continuar legal desses reacts de K-pop Eu prometo trazer um react de K-pop Todo santo dia, beleza gente? Isso depende de vocês Pra que o react de K-pop continue aqui Todo santo dia, tá? E mais uma coisa Você pode dar suas sugestões aí Nos comentários De qual vídeo você quer que eu assista Da próxima vez, e também se você ver Algum vídeo que alguém já comentou Dá um like aí, pra me ajudar a selecionar, tá? Então o vídeo mais pedido Que tiver nesses comentários de hoje vai ser o vídeo Que eu vou gravar pra amanhã, beleza gente? Então vamos lá, se eu assisti essa paródia do Wadafuck Bem tão chamada, o batuque do meu samba Um, dois, três Isso aqui é uma paródia na tradução da música Só pra assistir a clara Pô, sem noção mesmo Tá em 7, boa Aquela mensagem tradicional dos meninos Peraí, tem que comentar isso aqui que eu já tô gostando Vai cair O destino dos fofô é esse Lá embaixo Sei que Tá querendo Me ver Sem sentido Por quê? Bem, bem Agora no esgoto é você Não, milho, milho Não, não Só verdade, digo, digo Moção Não, o único milho, milho É então É o que você come Esparramado no chão Bater de frente é algo que tu não faz Mas em falar por trás Meiga-se essa gás Franguinha você Dá pra atender O meu bonde é foda de combater Não chora longe, não sabe o que cê faz Chora na minha piscina pra encher mais Palmas pra você Tá fraco, cadê? Palmas pra você Conseguiu encher Errado com você Sua opinião Não perguntei Alguém vem de falar Vai se fuder Vai papela aqui Porque eu caguei Pra você Normal o quê? Passa mal Eu sou sem Sensacional Invejei Cois e tal Mas geral no fundo é para pau Se você quer ver Destruir Mano Esse passarinho do Rapid Monster Eu acho muito engraçado Mano O destino dos copos é Se incomodei É tio pro Celso Diz pro teu advogado Qual é o mazelco? A taxa de tudo Mas não pare com o recalque Porque é ele que iluminou O respect O milho milho Não, não Só verdade Digo, digo Oção O milho milho Então É o que tá na vida Nossa senhora Mano Que puta referência massa Direitos iguais Ataca que eu ataco Sem dizer mais Se tirar minha paz Eu tiro tua paz Só aviso que eu sei tirar bem mais Não foi a coisa lixo no chão pra ter Que na rua ainda irei te ver Parabéns aê Minhas palmas cadê Seja o sarabá vai sarabá vai sarabá você Errado convê Se toda a inveja acabar se vou confessar e a sentir saudade O teu latido é o batuque desse meu samba amor O teu latido é o batuque desse meu samba amor Se tem linha jacuzzi para encher Se tem linha jacuzzi para encher Chora nela aê E a palma cadê Achou algo útil para fazer Errado close Sua opinião Não perguntei Não me deixe falar Vai se fuder Gosta pela aqui Porque eu caguei Pra você Por alguém Passar mal Eu sou sensacional E também Coisa e tal Mas geral no fundo vai pegar pau Me deu muita vontade De levantar da cadeira E fazer essa dancinha da Bungiei no final Mas tipo Já me chamam de jado tanto aí na internet Então Não vamos dar mais um motivo Para eles continuarem me chamando assim Né gente Gente O WTF Benton é um dos meus canais favoritos Relacionados ao Kpop Eu acho que tipo Eu acho que eu gosto mais do WTF Benton Do que do próprio BTS Tipo Pra vocês terem ideia Save Me A música do BTS Eu acho meio sensacional Agora A paródia De Save Me Do WTF Benton É algo divino Pra vocês terem ideia Eu não tenho O MP3 de Save Me no celular Eu tenho o MP3 Da paródia de Save Me No meu celular Porque tipo Eu não consigo explicar O quanto eu consegui gostar Daquela paródia E tipo Eu escuto ela Pelo menos Umas duas ou três vezes na semana Pelo menos Sem contar a Twice Sem contar o próprio BTS Sem contar a EXO Sem contar a Blackpink For Minutes Seguindo que eu estou Estou escutando pra caramba Obviamente É só as músicas Que vocês pediram Pra eu assistir Porque tipo Eu não quero ter contato Com algo a mais E é porque Tipo Eu quero reservar As paradas Para os brilhetes Aí só aproveitando aqui Pra avisar pra vocês Que muita gente Me pede pra eu assistir Ice Cream Cake Eu já conheço a música Eu fui num evento Em Anápolis Agora no final do ano passado É que a gente já tem 2017 Puta que pariu Tipo Eu fui lá em Anápolis Final do ano passado E tava pra um evento E tipo Eu fui lá na sala de K-Pop Só pra ver como é que tava O movimento E tipo Tava tocando Ice Cream Cake E eu gostei pra caralho Da música E tipo Fui ver o clipe depois Achei engraçado Não engraçado Mas tipo Fofinho Demais E tipo A coreografia Com as meninas Patando no dedinho Assim na boca Eu achei mais legal também Rapaz Tipo Eu não posso esquecer De destacar Aquela comparação Do Da parte da coreografia Que ele não sei Me desculpa tá Eu não sei o nome dos meninos Tá Me desculpa Eu só consigo Separar assim E reconhecer de rosto E ligar o nome O Happy Monster Me desculpa Mas tipo Aquela dancinha ali Que parece do Do clipe do Do Drake Mano Porra Melhor momento da paródia Definitivamente Melhor momento da paródia Bom galerinha Não esquece de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos Beleza Muito obrigado meus Aço por ter assistido esse vídeo Até aqui Thank you E até daqui a pouco